E o Emerson Gardenau já está aqui nos estúdios do Piracicaba Agora, boa noite, tudo bem? Então tá bom, olha o pessoal está ligando também, deixando perguntas pelo telefone, mas o interessante é que você deixe a sua pergunta, deixe a sua pergunta na página do Facebook do Piracicaba Agora, tá bom? Que será respondido aqui pelo Emerson Gardenau durante o programa, durante o nosso programa. E chegou uma pergunta aqui interessante da Nazaré, ela vai colocar até uma situação, Emerson, Legítima Defesa, então olha a situação que ela coloca para você que está em casa acompanhar também. O proprietário é visitado por um ou mais bandidos, estão com arma em punho. O proprietário fica com medo e percebe que os ladrões vão entrar pelo quarto do seu filho que está dormindo. Olha que situação, hein? Então atira contra os bandidos e os mata. Ele vai preso ou absolvido por legítima defesa. Como funciona hoje essa questão de legítima defesa? Situação complicada, ela colocou aqui, que infelizmente acaba acontecendo, a gente acompanha os noticiários, acaba acontecendo uma situação como essa. Aí o pai, ele reagiu, ele viu que entrar ali, Emerson, pelo quarto do filho, ele reage, tem uma arma em casa e atira aí contra os ladrões. É legítima defesa nesse caso? Na situação que ela colocou, não tenha dúvida, é legítima defesa, com certeza. A legítima defesa, ela é caracterizada por algumas situações. Primeiro, uma agressão atual ou iminente. Uma agressão que está acontecendo, praticada de um ser humano para outro ser humano. Atual, que está acontecendo, iminente e prestes a acontecer. Contra um direito próprio ou alheio, de terceira pessoa. Nessas circunstâncias, pode o indivíduo agir para repelir essa agressão. E nesse contexto, realmente esses requisitos estavam presentes. E o indivíduo poderia agir. E deveria agir para proteger o seu filho. E agiu e matou dois desses ladrões que ela está mencionando. Esse indivíduo, ele vai preso? Não. Na polícia, a análise desse fato é bem tolerado. Tolerado de que forma, para você imaginar? Analisado com olhos clínicos. Se realmente os requisitos estiverem presentes, essa pessoa vai responder esse processo em liberdade. Porque uma excludente de licitude, dentro dessa forma que ela indagou, que ela questionou, não caracteriza crime. Por que não caracteriza crime? Porque os requisitos estão presentes. E aí, o Estado menciona, dentro da norma penal, que se o indivíduo praticar um fato acobertado por uma excludente de licitude, no caso, uma legítima defesa, ele vai responder pelo fato? Não, não é crime. Não é considerado crime. Por que não é considerado crime? Porque ele estava com o seu bem jurídico, vida ou patrimônio, também sendo lesado. E aquelas pessoas que, de alguma forma, tentaram lesar o seu bem jurídico, vida ou patrimônio, acabam respondendo pela situação. Correto. Muitas vezes, nesse caso aqui, com a própria vida. E aquele que agiu, ele está cobertado por essa excludente. Ele vai preso? Não. Não é para ir preso. Então, o pai de família que, de repente, nessa situação, que a Nazaré colocou especificamente, ele reagiu, acabou tirando a vida de dois dos bandidos. Nesse caso, ele não vai preso. Não, não pode ir preso. Por quê? Porque ele está cobertado por uma excludente de licitude. Embora hajam algumas teorias que fundamentem essa hipótese, que tipo, para você ter uma ideia, no direito processual penal, são três situações que incorporam esse contexto. Uma teoria é o fundamento seguinte. O delegado não tem poder de reconhecer uma legítima defesa, ou qualquer das excludentes de licitude. Então, aconteceu o fato, ele é obrigado a prender o indivíduo, e quem vai reconhecer é somente o juiz. Mas, esta teoria já está ultrapassada. Já está ultrapassada. Sim. A outra teoria, ela funciona em fundamento seguinte. O delegado, ele deve prender o indivíduo em flagrante, mas no momento, se ele perceber que houve uma excludente de licitude, ele relaxa o flagrante. Essa teoria está em andamento. Ela é possível ser aplicada, mas não é recomendável. Porque o delegado não tem poder de relaxar o flagrante. Quem relaxa o flagrante é somente o juiz de direito. Correto. Mas o delegado tem poder de reconhecer uma excludente de licitude. Porque no artigo 23 do Código Penal, está bem expresso lá, não há crime, quando o fato for praticado nas quatro hipóteses de excludente de licitude. Legítima defesa, estado de necessidade e assim por diante. Então, se não há crime, por que o delegado vai prender o indivíduo? Só que esse delegado, ele é obrigado a instaurar o inquérito policial. Esse procedimento investigatório vai apurar se realmente houve uma legítima defesa. Esse inquérito policial vai ser submetido ao crivo judiciário e também à fiscalização do Ministério Público. Perfeito. E somente então, terminado todo esse critério, é que o indivíduo vai ou não responder pelo fato. Nessa situação, se for concretizado dentro desse fato o que foi dito, ele não vai responder pelo fato. Esse inquérito e o processo vão ser arquivados. Perfeito. Boa aí, boa colocação aí da Nazaré, respondida então pelo professor Emerson. Agora, vale a pena lembrar que o fato é o seguinte, a arma em casa é sempre perigoso, né? Ela colocou uma situação, né, já dando um final aí. Mas a maioria das vezes a desvantagem é constante, né, Emerson? Exatamente. O bandido, ele entra com a arma em punho e geralmente a sua arma está escondida, longe das crianças, é desvantagem, né? Exatamente. O bandido está preparado para o embate. A pessoa de bem não está preparada. Embora muitas vezes a pessoa tenha uma arma em casa, essa pessoa não está preparada para o embate. Muitas vezes a pessoa está dormindo, ela ouve um barulho, ela precisa saber lembrar onde está a arma. Muitas vezes municiar a arma e ir em confronto. É aquela história que nós falamos em alguns programas passados. Será que compensa? Mas se o indivíduo estiver preparado nesse contexto, a legítima defesa nunca foi crime. Perfeito. Perfeito, então, Emerson, muito obrigado. Está respondindo, então, para Nazaré, foi respondido aqui. Você pode deixar sua pergunta também no nosso Facebook, piracicabaagora.com.br. Você deixa sua pergunta ali no nosso Facebook e será respondido pelo professor Emerson Gardenal, que está de volta logo mais respondendo outras perguntas, né? Muito obrigado, viu? 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 Obrigado.